Atendendo um desejo e pedido antigo dos moradores, a Prefeitura de Piripiri construiu e inaugurou a ponte Juvenal Carvalho Medeiros, no bairro Fonte dos Matos, sobre o popularmente conhecido Riacho Biboca Freitas, ligando o bairro ao loteamento Fonte dos Matos. Antes era os prédios mesmo, eu rio passando por dentro, quando era um camisinho que tinha que deixar de lado aqui. Ficou muito boa, comparado com a que era antes, tá mesmo, show de bola. Como é que era antes aí? Mas antes a gente tinha que passar por uma passarelazinha de mais ou menos um metro. Tinha que se equilibrar, como é que era? Tinha que se equilibrar em cima da passarela. Muitas pessoas chegaram a cair aí, se machucar. Antes era só um córrego e quando chegava o inverno não podia passar mais nada, tudo interrompido por causa da água. Construída com recursos do próprio município, a obra integra o plano do Executivo Municipal em interligar trechos da cidade, favorecendo o acesso e promovendo uma melhor mobilidade urbana. Essa é a terceira ponte construída pela Prefeitura na zona urbana nos últimos três meses. A ponte possui 12 metros de comprimento, 7 metros de largura e 1,30 de altura. Olha, aqui era um córrego aberto, onde provocava toleiro no inverno. As pessoas na hora das chuvas passavam por duas ou três horas ilhadas do bairro Fonte dos Matos ao loteamento Fonte dos Matos. Por isso a necessidade de um anseio muito grande da população, onde muitas pessoas aqui perderam o motor dos seus carros tentando fazer a travessia e o carro era encalhado pelo meio do córrego. Alguns carros chegaram até a ser arrastados. Então era de uma necessidade extrema e graças a Deus a gente se sente honrado e hoje a gente está prestando esse serviço, entregando esse serviço a sua comunidade. A inauguração da ponte mista atende uma reivindicação de décadas da população. O prefeito de Piripiri, Odival Andrade, comentou sobre a importância da obra. Então é importante, porque a comunidade está vendo aqui agora, participando em peso. Nós estamos homenageando uma pessoa que viveu aqui, morou aqui, criou a sua família aqui. Uma homenagem muito justa, morador escolher que fosse essa homenagem. Nós estamos aqui entregando hoje essa grande obra. E interessante frisar, que é feito com recurso do próprio município. É o recurso que você paga o IPTU, do ISS, do ICMS. Então são os nossos recursos. Nós vamos fazer todas essas pontes aqui na cidade, que são pontes mistas de concreto, que é como essa aqui, e umas pontes maiores, todas com recurso do próprio município. Recurso que você, morador e moradora, paga o seu tributo e agora está sendo revestido em benefício, em obra, como essa aqui. Obrigado. Obrigado.